Fiel, eu quero ver você adorar, futeu, estou te expulsando. Bom dia, Lê. Diana, o que é esse? Ai, eu queria dormir mais muito cedo. Ah, não, é a primeira aluna que eu busco, né? Seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Não vou abaixar, vai dormindo aí, vai descansando. Bom dia. Juliano, pode me dar aqui pra te ajudar. Vamos entrando, hein? Vamos aqui, dá a mãozinha. Você não pode ir pra lá com o Matheus. Tem mais um, né? E aí, Helena? Deixa eu te ajudar também. Vamos entrando. Deu tudo certo. Nós vamos chegar a tempo na escola. Ô, amigão, tá vendo a van? Não, eu tenho prioridade aqui. Nossa. Tirar um cochilo e esperar o segundo turno agora, né? Ah!